e vocês querem ver como foi que eu fiz esse detergente aqui ou esse sabão se você quer ver como foi que eu fiz se você ainda não viu o vídeo da base vai ficar na descrição desse vídeo aqui como foi que eu fiz a base e depois eu dilui ela um produto que eu posso usar para fazer qualquer tipo de limpeza dentro da minha casa se você ainda não é inscrito no canal inscreva ative o sininho para você receber todas as notificações vamos com o tutorial essa aqui é a minha base para diluir que eu fiz sem usar o álcool uma escrita me pediu para mim diluir ela que ela quer ver se rende mesmo 20 25 litros de detergente então eu vou colocar aqui nessa vasilha aqui que é de 25 litros eu já coloquei 10 litros de água aqui dentro dessa vasilha olha vou tirar todo o excesso da minha base que ficou aqui dentro vou dar uma misturada aqui nessa vasilha eu tenho mais 5 litros de água vou pegar aqui mais ou menos um litro um litro de água visto que eu estou diluindo aqui a minha base eu vou potencializar misturar ela ainda mais o meu detergente olha peguei uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio duas colheres bem cheia de bicarbonato de sódio vou misturar aqui para dissolver o meu bicarbonato e vou pegar uma colher rasa de solvo aqui e começo a acrescentar aqui no meu detergente olha para vocês verem como já espessou aqui bastante vou pegar mais água aqui e vou acrescentar aqui no meu detergente ou no meu sabão você pode usar até mesmo para você lavar suas roupas esse detergente aqui olha continua ainda bem grosso mais um litro e meio de água e vou terminar de acrescentar aqui os cinco litros de água mistura que eu tinha reservado da parte misturo bem e agora deixo repousar aqui o meu sabão o meu detergente deixa eu mostrar aqui para vocês a consistência que ele está hoje mas ele vai espessar ainda mais olha eu já vou aproveitar e já vou fazer o teste da espuma aqui com vocês agora olha acredito que dá para vocês verem o poder da espuma que está fazendo esse detergente aqui ou esse sabão mesmo diluindo ele ficou perfeito olha o espuma que está fazendo aqui agora eu vou deixar repousar aqui o meu detergente e amanhã eu volto mostrando para vocês a consistência que ele ficou beijo beijos e até amanhã estou de volta com vocês com o meu sabão olha o meu detergente 25 litros ou mais de detergente que eu tenho aqui está com uma consistência perfeita e ele vai espessar ainda mais mas consistência cada um de vocês deixa na consistência que você desejar o seu produto e você gostou dessa receitinha que é perfeita maravilhosa faz a base e no momento que você precisar é só você diluir ela ou se você já quer fazer diretamente o seu sabão ou seu detergente vai estar no canal também esse vídeo aqui de como você diluir a sua base espero que vocês tenham gostado se você gostou de muito joinha se você gostou compartilhe com seus amigos no mais muito obrigado um beijo grande no coração de cada um de vocês que vocês tenham excelente dia e até o próximo vídeo te amo tchau Obrigado.